Essa é a razão hoje que nós desejamos cantar enquanto colocamos nossa mão na velha rude cruz. Eu tomarei o caminho com os poucos desprezados do Senhor. Ainda que isso seja criticado, ainda que isso seja escarnecido, ainda que eu seja um rapaz muito popular aqui. Da mesma forma, um dia, como era, o mocinho andava pela cidade aqui. E, de certo modo, popular entre as, assim por diante, as pessoas jovens. Porém, eu vi algum dia que desceu aqui dentro. E eu tomei o lugar do lado roxo, do outro lado. Vocês não estão felizes esta manhã por tomarem suas posições lá? Pois houve algo em vocês. Uma jovem, quando eu era apenas um pregador jovem. Aqui, num local onde eu pregava. Ela, eu a levei à igreja uma noite. Ela disse, Billy, nós, depois da igreja, poderíamos ir à sessão de cinema? Eu disse, eu não vou às sessões de cinema. Ela disse, bem, disse, nós poderíamos, nós poderíamos marcar um compromisso ou encontro para irmos a um baile que vai ter. E a moça era uma professora de escola dominical. E eu disse, ora, não, seu irmão era um ministro. Ele não mora muito longe daqui. E ele disse, Poderíamos ir a um, um, um baile? Eu disse, eu não danço. E ela disse, você não dança? Disse, onde é que você se diverte? Eu disse, venha à igreja. Eu lhe mostrarei. Amém. Eu lhe direi, irmão, quando eu sinto aquele poder de transformação, de ressurreição. O Senhor Jesus Cristo circulando no corpo humano, que dá aquela segurança perfeita. Há mais alegria nisso em cinco minutos, do que há em todo o prazer mundano que pudesse ser dado. Esse poder ressuscitado. Bem, naquela noite, pecadores vieram ao altar. Ela estava sentada lá atrás chorando também. Eu disse, agora, olha, irmã. Está vendo onde está a minha alegria? Eu disse, eu estou mais feliz agora mesmo, do que todas as coisas que você pudesse dar no mundo. O mundo e todo o seu poder. Nunca tomaria o lugar disso. Então, vamos lá. O mundo e todo o seu poder. E aí Amém.